Confissões de um Estadista A margem das atividades profissionais e depois de muita resistência pessoal, luta interior e de uma fé limitadora, treinou e desenvolveu as habilidades mediúnicas que a acompanham desde a tenra idade. É assim que desde 2021 se tem de dedicado à psicografia de testemunhos, confissões e depoimentos.